Música Acorda amigo, o boato era verdade A nova ordem tomou conta da cidade É bom pensar em dar no pé Inverno em Curitiba dá uma vontade de a gente ficar perto de quem a gente gosta De ficar quentinho, de ficar acolhido no coração e na alma E aí eu resolvi que a gente devia mostrar um ateliê que tem uma pegada Desse aconchego, desse jeito de carinho Que tudo é feito com muito amor E, claro Aonde que é esse ateliê? Conta pra gente Ai, aqui! Olha a toca da Tiff Dá uma olhada, olha essa coisa, que coisa mais gostosinha, mais carinhosinha Vem, Teodoro, vem Aí a gente tá na heroína com Alexandre Linhares E Tiff não é Linhares, mas é Linhares Faria Mas faria do Linhares também Porque eles são casados, é um casal casado E, na real, assim, a gente tá ensaiando há muito tempo Falar sobre o trabalho de arte e moda Que esses dois fazem há um tempo em Curitiba Com tanto carinho Nove anos E faz, é, já é um tempão E com tanto, com tanto sucesso Porque todos os desfiles, todas as coleções que vocês lançam É, elas impactam Elas são impactantes De uma forma ou de outra Elas chegam, é, a quem tá assistindo Ou vestindo, ou comprando, ou desfilando Com toda a pegada de emoção Com essa carga, é, de quem faz as coisas por amor E isso é o que eu mais admiro em vocês dois Mas, nesse clima de como vocês se conheceram E como a arte entrou na vida de vocês E qual a parte de arte e moda que tem na heroína A arte já vem vindo desde o começo da minha vida Assim, desde pequeno Trabalhava, trabalhava Desde pequeno eu pintava, fazia Eu ia falar que era serviço escravo Desde pequeno eu trabalhava Já era serviço escravo Eu trabalhava com materiais plásticos Desde muito, muito pequeno Daí eu comecei a fazer faculdade de design de produto E no final do curso Quando eu tava me formando E precisava daquela grana final Pra projeto Pra bancar o trabalho final, enfim Eu fui trabalhar, então, na loja de uma amiga E era uma loja só de roupa feminina E eu, então, usava o conhecimento que eu tinha artístico E eu fazer artístico manual Pra fazer roupa pra trabalhar Então eu ia trabalhar com camiseta pintada por mim Embordada por mim e tal E a galera começou a gostar muito disso Assim, as clientes gostavam Chegavam e perguntavam de quem que era Dizia que era minha Perguntava se tinha na loja Dizia que não, que era minha E elas começavam a me encomendar isso Encomendar roupas E pediam pra fazer pra elas E a Tiff trabalhava num outro shopping E com óculos Ela trabalhava E teve um momento que ela foi convidada Pra expor os óculos num bazar E ela não poderia ir E me indicou pra ir Você já se conhecia? A gente já tava junto A gente já tava casada até então Nesse tempo a Tiff trabalhava o dia inteiro Chegava a noite pra me ajudar a bordar peças E pintar e tudo mais E eu tenho uma tia que costura E ela foi me ensinando no decorrer do tempo Qual era dessa tia? Charlotte Esse desfile é dedicado a ela também E ela Aí ficamos eu, ela e a Tiffany Costurando pro bazar Pedir a conta da loja E desde então Trabalhando só com a nossa roupa E a gente usa a roupa Na verdade Como um veículo Pra levar o que a gente quer dizer Assim A gente poderia trabalhar em qualquer suporte Mas como foi o suporte Que foi que nos abriu mais espaço Foi o suporte vestível Então a gente continua fazendo isso Em cima da roupa E ela é absolutamente artística Usável Gostosa Confortável Eu uso bastante coisa De resíduos Inclusive essa calça Você tá com uma calça nossa? Tô com uma calça Aliás, estamos de calça Muito parecida E essa é uma outra pegada Do nosso trabalho Que vem do aproveitamento De resíduos Sustentável Eu acho sensacional No meio da bagunça Toda aqui é o ateliê A gente tem aqui Pedaços de tecido Pedaços de rendas Todas essas a gente Tem se proposto agora Fazer roupa Só com Utilizando resíduos Então isso aqui São resíduos de seda Que vão virar uma camisa E isso aí É a nossa responsabilidade De produzir algo A gente não vive Num universo Que é eterno Assim Pra se produzir algo Simplesmente Então a nossa responsabilidade E a nossa vontade De também Aproveitar tudo Que a gente recebe Ou compra Sem eliminar nada Então até aqueles pedacinhos Daqui Isso era lixo Virou luxo Produto E o pedacinho Que saiu dela Virou almofada Ou virou enchimento Pra outra coisa Então Essa responsabilidade E também Usar o produto Com o intuito De não ser Só um produto Ele abre diálogo Ele quer dizer alguma coisa É um descontentamento Nosso Sobre alguma coisa Ou é uma felicidade Nossa De estar vivendo Vai tudo pra roupa Essa é A grande felicidade De fazer Grande barato Vamos dizer assim Da moda da heroína Porque ela tem realmente Ela fala Ela salta os olhos E ela fala Vamos falar do primeiro desfile O primeiro desfile oficial Que a gente apresenta Foi no Paraná Business Collection Em 2011 É um desfile Que ele fala Do livre-arbítrio Que é Por coincidência Está aqui atrás de você Ele fala de Deus E ele traz O cordão umbilical Ligado A teoria das cordas E o livre-arbítrio De moldar a peça No seu corpo Como você desejar moldá-la É mais ou menos O que a gente faz com a vida O que a gente faz com a vida E esse desfile A gente começa com base branca E a gente vai colocando O vermelho Representando emoções humanas E o verde e marrom Quando a vida sai da água Então a gente está Falando um pouco Da história De criação de mundo Através da roupa E de nosso posicionamento De mundo com ele também E a gente teve como estrela Que a gente tem estrelas Em cada coleção E esse era Maitê Schneider Nossa amiga Transsexual Atriz Poetisa E militante dos direitos humanos Então era ela Que representava Esse rosto divino Nessa coleção Escolhe É uma coleção Que conta histórias Eu acho que A gente está sentado Aqui agora Vem de uma história Que você foi Com uma amiga No nosso desfile Que foi um desfile Com financiamento coletivo No Teatro Guaíra Foi impactante Até o lugar Onde vocês escolheram O backstage O por trás do palco Os fundos A história toda Já era interessante Só da forma Que a gente chegou A gente chegou Onde tem carga e descarga A gente subiu No estacionamento É o portão De embarque De carga e descarga Só entrar ali Já era Uau Isso é diferente O que a gente vai ver aqui Nunca vou esquecer De você falando Para as pessoas Se darem as mãos Dê a mão Para quem está do seu lado Aquilo foi Praticamente uma oração Muito bonito A mensagem dali É que a gente só tinha Conseguido viablizar Aquele desfile De mãos dadas Com todo mundo Todo mundo Arregaçou a manga E estava Todo mundo disposto A contribuir Com a coleção Com o desfile acontecendo Então se a gente quer Provocar uma mudança Ou estimular uma mudança Ou estimular uma mudança De pensamento Se pouco É começar com mãos dadas Assim Que é a união Que faz a força A gente faz parte A gente faz parte de uma coisa Na verdade todos nós Somos um Somos um Exatamente Isso ficou muito Muito forte Se a gente se separa A gente não está completo É verdade Aí fala Tem trechos nesse desfile Que são emocionantes Conta pra gente Alguns trechos Acontecer A gente achava Que era ela O rosto feminino E daí a gente coloca Sendo um espetáculo Daquele tamanho A gente tinha Espaço Para as manifestações Artísticas De cada um Dos nossos amigos Modelos Que estavam desfilando ali Então a gente coloca A arte circense A gente coloca Um rap de protesto Abrindo A gente coloca Um bailarino E uma flautista A gente coloca A própria Maitê de novo Fazendo um discurso Num desfile Que a gente estava falando Sobre uma travesti Curitibana Talvez a primeira Travesti Que se tem a notícia Acho que não Não Mas talvez a primeira A fazer tanto sucesso Assim Pelo menos aqui Na nossa aldeia Na nossa No nosso reduto E tinha o Ney O Ney não O Luiz Ele pregou também Chorrendo Chorando Não sei onde Não lembro Quando Gilda Não é homem Nem E nem Mulher Gilda É Gilda E nada Ninguém melhor do que ele Com a música Que começa Que introduz Gilda Na nossa vida Pra começar Você não conhecia A Gilda Eu não conhecia Eu nunca tinha ouvido Falar dela E eu fiquei muito Surpreso De nunca ter ouvido Falar dela Assim Até pela nossa história As causas Que a gente abraça A busca Pela memória Da cidade A exaltação De minorias Enfim E nunca ter ouvido Falar da Gilda Me surpreendeu Então era Quem viria Na próxima coleção Que era a Gilda E no meio Dos processos De Gilda Eu perdi Minha irmã E eu vi Que toda Essa busca Por realizar algo Enquanto eu estava Nessa busca Desesperada Eu estava perdendo A pessoa que eu mais amei Na vida Então a coleção seguinte Fala dela E dessa relação dela E de perdas Que acontecem a todo momento E a gente Está muito preocupada Não Essa é A coleção anterior De O Rei Está Nu Que se chama Baunilha Memórias Blonde E uma bandeira cor de rosa O Rei Está Nu Vem do conto do Anderson Que é a roupa nova Do imperador É um reino Que O imperador Chegam dois golpistas Que dizem Que tem o tecido Mais precioso E delicado E caro Que é um tecido Invisível Que só pessoas De bom coração E que não são corruptas Conseguem enxergar Vamos dizer que foi muito apropriada Foi muito pertinente Quase sincrônico Foi Foi no dia 13 de maio O desfile E o dia da liberação Dos escravos O dia da liberação De seres humanos escravizados Exatamente Então a gente Apresenta esse desfile Na Casa Hoffman Dentro do Modo Documenta E para o desfile A gente busca a memória Da Casa Hoffman E coincidentemente A Casa Hoffman É construída em 1889 Que é o período De transição Do império Para a república E a gente busca Visualmente A pompa Do império No momento De pseudo liberdade Da república Enfim Então a gente Apresenta um desfile No escuro De quase 30 minutos Só narrando O rei está nu Tudo escurece Temos o silêncio De um minuto Preenchendo o ambiente Vai entrar agora A fila final Que primeiro vai percorrer O andar superior E em seguida Desce para o piso inferior Peço por gentileza Que ninguém saia Do seu lugar Até que a fila de modelo Suba novamente as escadas Tudo bem? Ao final desses 30 minutos Quase 30 minutos Entra todo mundo Revelando a experiência De 200 pessoas Que estavam assistindo A gente teve 200 coleções Uma na cabeça de cada um De acordo com a sua visão De mundo De acordo com a sua bagagem De acordo com as suas crenças Absolutamente múltiplo Sim Mas alguém Durante esse tempo Do black Da não imagem As pessoas estavam Falando de verdade Ou era só narrativa? Não, era só narrativa Só narrativa Era só na cabeça das pessoas Sim, sim Porque o que a pessoa vê É o que ela tem dentro dela Você só enxerga fora Aquilo que você tem dentro de você A beleza está nos olhos de quem vê A beleza está nos olhos de quem vê Então a gente queria Não interferir nessa interpretação Pessoal de cada um Cada coleção Ela só começa a acontecer Quando a gente tem o rosto Que vai representar Ah, você escolhe o primeiro rosto? Primeiro rosto Se não tem um rosto Se a gente não tem uma referência De como começar A coisa não acontece E algumas vezes acontece E que foi o que aconteceu agora A gente não achava esse rosto A gente não tinha o rosto E a coleção começa a sair Como bolinha de gude Em cima de uma mesa de vidro Assim, nada assenta Nada fica familiar A Tiffany estava sugerindo Desde o começo A Katia Horn Que é intérprete de Lida Que a gente já chama Para falar sobre E a gente numa brincadeira Posta no Facebook Que a gente precisa De um rosto Da coleção Eu lembro dessa postagem Você lembra disso? Existe uma coisa Para traduzir Porque quem está assistindo a gente Talvez que esteja pegando agora Assim Existe uma falta de padrão Vocês rompem muitos padrões Isso, por exemplo Identifica muito com a gente No lado B Super identifica Identifica com muitos De meus amigos Mas vocês têm Um padrão Que vocês estão criando De vocês muito Que tem a ver Com a sustentabilidade Com o amor Ao que vocês fazem Com missão no planeta Com a espiritualidade Misturado com Reciclar coisas Com artes E ao mesmo tempo Também Com uma ferramenta De vestir alguém São muitos símbolos Para a pessoa ler rapidamente É uma falta De padrão normal Ainda mais Numa cidade Como Curitiba Que a gente segue Padrões muito específicos Há muitas décadas Há muitas gerações E agora a parte bacana Gabriel mostra Todo mundo ali É que as nossas estrelas Estão aqui E vão vir pra cá E o Alexandre Vai falar com ela Sobre essa experiência Enfim Vai contar detalhes Que entre eles Fica mais fácil De você tentar tirar do outro Aquilo Você conhece ela Você conhece o trabalho dela Você sabe o que ela até pensa Mas na hora É Não sei nem o que eu faço Agora É delicioso Se colocar no lugar do outro Tipo assim Ou não julgar É mais um capítulo Da história de aprendizado De todos nós É nunca imaginar Ai mas aquela pessoa Você coloca no lugar do outro É lindo Seguro que deveria ser ensinado Na escola Devia A gente devia sair do berço Com esse manual Se coloque no lugar do outro Agora eu vou ser então O repórter do lado B E vou mostrar um pouquinho Das pessoas que contribuíram Com esse processo até agora A Kiko é uma das idealizadoras Do Das Nuvens Um espaço multicriativo aqui Que tem uma das missões Mais importantes Aproximar pessoas E aproximar saberes E fazeres Né Kiko É a sua primeira experiência Como modelo Kiko? Na verdade Eu não me coloco muito Como modelo Mas como performer Porque eu não faço Aquilo que não esteja Dentro de mim também Eu não consigo representar O que eu não sinto E já tinha desfilado Outras vezes Mas foi a primeira vez Que eu pude desfilar Com o teu convite De estar ali Para você Para você Existe uma importância De onde as coisas vêm A roupa Ou outras Qualquer Bem de consumo Isso da roupa Do pano Vem muito junto Com essa história De saber Qual é a história Da peça que eu uso Que as coisas Sejam tecidas Com prazer Tudo que a gente consome Porque a gente carrega Essa energia Então esse é um dos motivos Porque eu sou muito Fã de vocês E porque eu sei Que a gente está Caminhando juntos E o que é mais divertido De tudo Keiko E até te agradeço É O poder estar aqui agora Sentado aqui agora Fazendo isso agora E Trocando de lugares Às vezes Trocando de posições Que a gente vê Como é difícil A gente fazer Qualquer coisa Que a gente não está Habituado a fazer Eu por dentro Que estou tremendo Eu não consigo nem Segurar o microfone Não sei nem o que dizer Não sei nem o que eu faço Mas Mas estou tentando Mas foi por causa Da Keiko Que a gente conheceu Um dos rostos Da coleção Que é o Juliano Mas eu queria saber Como que você Keiko Conheceu o Juliano E como que você Vem trazendo ele E como que ele Está sentado aqui Do nosso lado agora O Juliano Maravilhoso Maravilhoso Não é maravilhoso Eu trabalhava Numa escola de fotografia E ele foi aluno Nessa escola E Aí Eu achei interessante Mas assim A gente não tinha conectado Mas a gente Enfim Pegou contatos e tal E aí passou uns anos Eu vi que ele lançou Uma produtora Que chama Libras Filmes E ele começou a lançar Vídeos Sobre o amor Daí era ele lá Falando Libras E nada de áudio Curta-metragem Dos zumbis Não sei o que Daí eu dava o play Nada tinha áudio E aquilo me incomodava Eu falava Gente Isso me deixa Num lugar que eu não sei O que eles estão falando E eu quero saber E onde estão essas pessoas E um dia E um dia eu abri o face dele E mandei E falei Olha Eu acho muito legal O teu trabalho Você deixa a gente Num lugar de entender Mesmo Como é o universo De vocês Ele falou Como assim Eu falei Não tem áudio Teus vídeos Ele falou Mas eu não fiz Pensando nisso Esse é o meu mundo Então Tanto quando você Mandou essa ideia De ele desfilar Eu fico muito feliz Porque Meu Deus Eles são muito criativos Eles são Muito interessantes Tanto quanto nós Ou mais do que nós E eu acho que Essa provocação Que está muito presente Nas histórias Que você e a Tiff Criam De trazer a gente Para lugares estranhos Para o nosso Para o que a gente Está habituado É muito positivo Assim Ela podia aparecer também Claro Queria O que você está fazendo Para falar Mas é que mãe Você é sempre É uma das raras oportunidades Que a gente tem De estar falando Com a própria Estrela E poder perguntar O que levou a ele Juliano O que levou você A dizer Que era você A Estrela Quando eu perguntei No Face Por que você é a Estrela Antes Quando você perguntou Primeiro Ele não sabia Direito O significado De como Era Estrela Mas quando você Falou De Só um pouco De desfilar Aí ele disse Que gostava muito E gostaria muito De trabalhar E aí Quando ele soube Também Que ele seria Um homem nu Junto com ela E que viu O projeto O trabalho Ele disse Que nunca Experimentou Como ser modelo Sempre trabalhou Só com cinema Com fotos E ser modelo Era uma experiência Única de trabalhar E daí ele disse Que aceitou Porque ele gostou Fazer muito E de perceber Como é que era O projeto Aí ele disse Que o trabalho Realmente não é fácil Mas que ele gostou Muito E quando você Vê o resultado Quando você Vê como ficou De fato O que você vê? É muito legal O jeito A emoção Foi muito grande Foi diferente Um jeito Que ele nunca Tinha experimentado Na vida Na hora do desfile Foi emocionante O que é arte Para você? Por exemplo No trabalho dele De foto Não tem som Então combina Com ele O fato Do cinema É como se Todo mundo Fosse para ele Silencioso Então a arte Para ele É uma forma De mostrar Como ele enxerga O mundo Silencioso Como você Encara A palavra Moda? Quando você Deu para ele Por exemplo A roupa Do rei nu No começo Ele começou A ficar Com muita vergonha Porque ele nunca Tinha experimentado E aí Ele percebeu Que vestindo A roupa É como se Ele tivesse Deixado A identidade Dele De fora E tivesse Incorporado A roupa Com um personagem E que foi Uma experiência Muito legal Uau Que legal Para mim Saber disso Isso Que era um trabalho Sério E ele queria Colocar a tua Identidade Que você Tinha imprimido Uma roupa E não Ele Para você Como é Saber disso Por que você Sabia disso Para mim Talvez O mais difícil Era assim Escolher uma pessoa Para representar A gente Nesse momento Uma pessoa Que você Sente afinidade Mas você Não entende Nem por que Que você Sente afinidade Porque a gente Não consegue Nem se comunicar De todo O que a gente Consegue São coisas Muito breves Muito rápidas Só uma palavra Ou outra Um comentário Ou outro E Não é nem saber Não é nem imaginar Mas você Receber uma informação De que a coisa É tão grande E Que ele está Recebendo isso De uma forma Tão grande Eu não sei nem Daí agora Me falta Signo para falar Sobre isso Porque Sabe Eu fui tomado Por uma emoção Que eu nem sabia Que existia Entende como Ai 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 Que difícil Gente Deus Que chique Isso é um escândalo Tem manga Sua criação Oi Tudo bem Que lindo Olha como ele está gostando Do colo Lindo Gostou? Amei Eu queria saber Assim Todos os seus atributos Assim Quem é a Kátia O que a Kátia faz Como a Kátia Se relaciona Eu sou atriz Cantora Desenhista Pintora Cenógrafa Figurinista Prega o botão E faço casinha Também Hoje você é modelo É um rosto É uma estrela Você me representa Hoje Kátia Horne Me representa Sabe? Primeiro momento Uma honra muito grande Porque eu já Ouvia falar Da heroína Antes de conhecer Realmente o teu trabalho Então eu já via Pequenos flashes Na internet Ou nos meios De comunicação E aí Quando você Me veio com o convite Para Desfilar Você nem tinha dito Ah vamos Você vai ser o rosto Da coleção Você gostaria de desfilar E eu estava esperando o convite Eu queria muito desfilar Assim Porque eu sou meio metida Você nunca tinha desfilado? Num evento assim Foi a primeira vez Me deu uma certa Me senti com uma responsabilidade grande Assim E muito feliz A Kátia Eu preciso comentar Ela é intérprete Intérprete? É o nome? É pode até ser Pode ser A Kátia interpreta O cântico 13 de Ilíada Aqui são 678 versos Na tradução do Odorico Mendes É uma tradução muito antiga E ela é falada Como era falada Na antiga Grécia Pelos Rapsodos Um trechinho Jove Heitor já na praia Deixa aos teucros Angustia e o peso Aos traços cavaleiros Fulge dos olhos Volve Aos hipomolgos Glatófagos longevos Aos rompentes míseos Hábios Justíssimos dos homens Nem pensou Que imortal algum Viesse favorecer A gregos Ou troianos O Ronaldo Além de ser nosso cliente De estar sempre Em todos os processos Com a gente E a gente já tem Uma relação de algum tempo Foi ele quem nos convidou Para apresentar um desfile No Moda Documenta Esse ano Então esse desfile Que a gente está falando Que a gente viu Katia Horn Juliano Keiko Nada seria Se não tivesse havido O convite do Ronaldo Então queria Que você dissesse Quem é você Ronaldo primeiro Eu sou professor Da Universidade Federal Do Paraná Departamento de Design Vinculado A pós-graduação Em Design E o evento O Moda Documenta Junto com o Congresso Internacional Memória Moda e Design Foi uma iniciativa E um convite Do Museu da Indumentaria E da Moda Para que a gente Trouxesse para Curitiba Esses dois eventos Acadêmicos E Vendo O conjunto De criadores Que a gente tinha Possibilidades de convidar Eu acredito que a heroína Era que tinha Todos os elementos Que poderia Qualificar Essa atividade E Fazer esse deslocamento Um deslocamento reflexivo Porque eu sei que você E a Tiffany Tem essa Preocupação Constante De problematizar O fazer de vocês Que não é Produzir roupas Não é só Produzir roupas Era isso que a gente Queria levar Para o desfile Então acho que Foi por isso que a heroína Foi o primeiro nome O que mais Se consolidou Ao longo Dos quatro meses De elaboração Planejamento Desse evento Aqui em Curitiba Lado B Como palavra O que é para você? Então pensando Lado B Eu penso que É toda Possibilidade De não Hegemônica Ou não Normativa Não Oficial Que te poda Talvez o lado B Seja tudo aquilo Que você possa Transgredir Mostrar Fazer Permitir Sair do roteiro Então o lado B Para mim É respirar Sem que ninguém te diga Que você precisa fazer isso E o jeito Que você precisa fazer isso Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL